Fala nação, saudações do Brunegras, quero dar uma boa tarde a cada um de vocês aí que já tá aqui no canal Flá Daniel, nossa live diária aí entre duas e meia, quatro horas, hoje um pouquinho mais tarde, começando aí 15 para as três, nova... E vai ficar, a qualidade vai melhorar, viu aí o Rio Stream? Galera, hoje a gente tem alguns assuntos, né, a gente tá aí nessa expectativa do novo técnico do Flamengo, a gente tem aí a questão do Domenech Torran, que continua ali no cenário, tem um comentário de que o Miguel Anho Ramirez tá, sim, como uma segunda opção, mas o Flamengo quer um técnico mais experiente, um técnico mais rodado, né, aí a gente vai falar, puxa, mas o Domenech foi só assistente, né, mas é questão fatoridade, né, rapaziada, tem ainda a imprensa portuguesa dizendo que o Brunegras foi negociado, cara, o Jornal Record, nem sabia que ia rolar a live, o Jornal Record, ele cravando lá o Brune Henrique no Benfica, tem a saída do Pires para o Braga de Portugal, o Sporting Braga de Portugal, ontem, né, esses dias teve a confirmação da saída do Benrio, então são duas ali das maiores contratações da gestão Bandeira de Melo, que saíram sem dar um retorno dentro de campo e também não dar um retorno financeiro, a única exceção em termos de passe comprado foi a do Everton Ribeiro, os outros jogadores que foram comprados, galera, o Pires custou cerca de 26 milhões de reais, reais, cara, e o Berrio foi coisa em torno aí de 20 e poucos milhões, 28 milhões de reais, então foi muita grana, e o Pires aí, o Flamengo já até desistiu de tentar recuperar parte desse dinheiro, parece que o Flamengo está pensando mais em reduzir o gasto que vai ter com o Pires, vou trazer então essas informações aí que pode bater em cerca de 10 milhões de reais de economia, Vitinho foi pra casa, a verdade, cara, é, o Vitinho veio ali, na verdade eu estava pegando no pé do Rodrigo Caetano, o Vitinho já foi com o Lomba como BP de futebol, mas também não dizem quem veio, né, rapaziada, a gente tem ali uma compreensão com ele, a gente sabe que ele é bola, mas até hoje, logo, sim, a gente está com uma paciência bem grande com ele, mas, sei lá, cara, está traço ainda para mim. Tem ainda, galera, vocês lembram daquele episódio de um jornalista britânico que o Flamengo tinha contratado para cuidar das redes sociais em inglês e também em espanhol no Twitter? A galera lá da Flá CSI do Twitter descobriu um monte de declarações odiosas desse jornalista sobre o Flamengo, dizendo time lixo, time vergonhoso, declarações até mesmo em direção, se não me engano, ao Rodolfo Landim. E o Flamengo desistiu, cara, o cara foi demitido antes mesmo de assumir. Ele está procurando aí, parece que já está com conversa com um novo jornalista para cuidar dessas pastas em outras línguas. E tem também, galera, a loja do Flamengo, da Nação Rubro-Negra, que foi inaugurada na Rocinha, galera. Muito legal, né? O Flamengo com seus produtos oficiais lá na maior favela do mundo, né, Rocinha? Galera, deixa eu dar um salve para quem já está aí no chat. Eu vi aqui que já estava, já tinha uma mensagem do AquiBancada, galera, pessoal da AquiBancada ontem, bateu ali duas mil pessoas simultâneas na live deles, cara. Meia-noite, meia-noite e pouquinho. Eu saí da live que eu fiz com o Arthur do Papo Rubro-Negro ontem à noite, o meu colega aqui de Volta Redonda, um jovenzinho de 13 anos, Arthur. Aí eu acabei a live, aí fiquei trocando uma ideia com ele, e aí quando eu fui lá para AquiBancada, estava com quase duas mil pessoas simultâneas. Então, está um sucesso AquiBancada da Nação. Dá um salve aqui para o Flávio Muniz, para o José Olindo, para o Oswaldo Lima, para a Ana Juguemi, o Samuel Patrick, que é o parceirão do canal, de vários canais, gente fina demais. O Vitor Andrade, o Gustavo CRF, o Elton Amaral, o Jogos Alternativos Fabrício, o Carlos Alexandre, o Pedro também está sempre acompanhando as lives, o Leonardo Santos, o Edidio também, o Gabriel Barbosa e o Francisco Nascimento. Fazeado, estou vendo já que a galera está comentando bem a respeito do novo técnico do Mengão, como que está bem encaminhado. Galera, ainda a gente não... O Flamengo ali não concentrou suas forças em apenas o nome. As últimas informações que a gente vem vivendo e sabendo do Flamengo é que o Bruno Spenner e o Marcos Braz estão fechando a agenda, que eles podem ir até na quinta-feira, até quinta-feira, conhecido como depois de amanhã, para a Europa, com destinos certos. Então, hoje, quem seriam esses destinos certos? Domenech Torran, na Espanha, e o Carlos Carvalhal, em Portugal. Aí eu vejo gente também falando de alguns técnicos, que para mim ainda são desconhecidos, como o tal de Rui Vitória, que também é lá de Portugal. O Leonardo Jardim subiu no telhado e o Marco Silva também. Esses dois, dos primeiros contatos via empresários, demonstraram que eles querem ficar na Europa, eles não querem sair da Europa nesse momento. O Leonardo Jardim, inclusive, ele rejeitou a proposta do mundo árabe e da China, ou seja, caminhão de dinheiro, né, cara? O cara não saiu de Mônaco para ir para esses mercados alternativos que, pô, pagam uma grana violenta. E o Marco Silva, ele quer ficar lá na Inglaterra mesmo, né? Treinou o Watford, treinou o Everton. Não sei se você está esperando acabar o campeonato inglês aí, né, para ter essas trocas aí de técnico, ter o mercado de transferência, ele arrumar algum outro time. Em cima disso, aí aqui na América, restou, galera, o Miguel Anjo Ramírez. Então, o papo aí que ontem o Mauro César Pereira trouxe numa matéria lá na ESPN, dizendo que o Flamengo vê esse técnico como um plano B, mas que a diretoria está meio assim por conta da idade do treinador. O cara é talentosíssimo? É. O cara é um fenômeno? É. Pô, cara, o cara foi campeão da Sul-Americana aos 35 anos, cara. Eu tenho 36. O cara vai fazer 36 anos em outubro, 24 de outubro. Então, é um case de sucesso. Só que a gente sabe que o futebol é muito mais do que treinamento em jogo, né? Tem todos os bastidores, tem relacionamento interpessoal com o elenco. O cara treina um elenco desconhecido e vai vir para o Flamengo. Pô, uma coisa é sair do Del Valle, galera. Outra coisa é servir para o maior time do Brasil e das Américas com um elenco cheio de estrelas. Então, como que vai ser essa transição? Então, a gente percebe que o Flamengo está de olho nisso também. Porque, afinal, estou vendo a galera comentando aí, o Domenech. Já, já vou começar a colocar os links aí na tela, rapaziada. Os links, não. Os comentários. Só para eu fazer essa introdução aqui, que a gente já vai batendo essa bola, beleza? O Domenech, cara, ele conviveu com o Messi, com o Daniel Alves, com o Lanco, com o Lewandowski, com o Noia, com o De Bruyne, com o Agüero. E o cara é o cara de bastidor, o cara do dia-a-dia, o cara do pé do ouvido, é o cara que está lá junto com essa galera. Então, ele tem 57 anos. Ah, Daniel, mas o que ele ganhou como treinador? Realmente, ele não ganhou nada. Fez a melhor campanha do New York City FC ano passado, classificou o time para a Liga dos Campeões lá da CONCACAF. Mas como técnico mesmo, ele não ganhou nada. Isso aí não tem como a gente passar pano. Mas a experiência dele, e também até as próprias declarações antigas do Pepe Guajolizan, que tem perfil para ser técnico, e ele faz parte daquela escola do Cruyff. A gente viu aqui na live de domingo que, galera, aquela minha live de uma hora e quarenta, eu fiz uma besteira que só ficou um minuto daquela live. Aqueles dois minutinhos que eu coloquei de vídeos do New York City jogando, pô, cara, a MLS exigiu direito autoral daquilo. Aí eu fui cortar. Cortei errado, cara. Ao invés de cortar, tirar essa parte do vídeo, eu fiquei com essa parte do vídeo. Rapaz, aí picotei o vídeo inteiro e fiquei com um minuto. Ainda bem que eu tinha feito um download da live antes. Aí já editei quarenta minutos a primeira parte. E vou colocar hoje à noite a segunda parte daquela live. Pô, eu gostei bastante, galera. Eu achei bem completa aquela live. E, pô, não queria perder aquele material, né? E, pô, ficou um minutinho, cara. Aí eu fixei um comentário lá. Pô, o vídeo está com mais de seis mil visualizações, cara. Ainda bem que a rapaziada não está chamando no dislike. Eu expliquei, eu coloquei, eu fixei um comentário. Falei, galera, aconteceu o problema, assim, assim, assado. O link da live é esse aqui. Pô, cara, ficou com um minuto e um segundo de vídeo. Depois de uma hora e quarenta. Mas, cara, eu gostei muito porque a gente viu naquela live, cara. Cara, é futebol europeu. É futebol lá, Guardiola. É futebol da Escola Cruyff. É futebol a lá, Jorge Jesus. Então, pô, o cara, ele vai chegar no Flamengo. Enquanto eu até vi um comentário do Mauro César Pereira. Falando que vai chegar no Flamengo e vai pegar um time pronto. Que o trabalho que o Jorge Jesus teve ano passado foi, pô, transformar aquele time ruim das mãos do Abel Braga. E uma aula, cara. E um case, assim, maravilhoso de sucesso. O Abel Braga ganhou o Carioca, mas a gente criticava. O Abel Braga foi demitido após a gente ganhar do Atlético Paranaense de 3x2, Maracanã, na Bacia das Almas. Então, a gente subiu a exigência em relação ao nível de futebol. Então, o que o Jorge Jesus fez, cara, o trabalho grosso, sabe aquela história? Quem levantou a casa, colocou ali o piso, foi o Jorge Jesus, cara. O técnico que vier dessa escola, dessa filosofia, na boa, vai ter que pintar a parede só. Pintar a parede e colocar um vaso na sala. O negócio tá pronto. O trabalho grosso ali, de transformação, de jogo de futebol, de estilo, foi do Jorge Jesus. Então, eu tô vendo a galera falando bem aí. Não, não temos técnico ainda não, Leão. O trabalho difícil ali, o Jorge Jesus fez, cara. Então, eu vi até um comentário no domingo. Acho que esse comentário foi do Luan. Ele fala, Daniel, o legal é de ver um técnico que não tem aquele nome. Afinal, ninguém conhecia esse cara até domingo. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. É que, a princípio, o cara não vai ter aquela vaidade de chegar e falar. Galera, eu sou o fulano de tal. Agora, eu quero que o Rafinha jogue de lateral direito. Agora, eu quero que o Gabigol vire meio de campo. Não. O cara que não tem essa vaidade toda, que não é essa grife, ele vai chegar e falar, opa, eu sei o que tá dando certo. Aí, com o passar dos jogos, vão vir as lesões, as suspensões. Um ou outro vai cair de rendimento. Aí, o cara vai fazendo aquelas modificações dele. Então, o mais importante nesse momento, rapaziada, chama-se filosofia de jogo. Filosofia de jogo, pra mim, que é o mais importante nesse momento. Feita a minha introdução, deixa eu começar a marcar aqui os comentários, galera. Marco Siqueira. Marco Siqueira diz, o próximo treinador pode pedir alguma contratação. Assim como o JJ fez. Então, cara, a gente sabe que uma coisa que ajudou demais na transformação de jogo do Flamengo, foram as vindas de jogadores europeus. assim que o Jorge Jesus chegou, veio Rafinha, veio Pablo Mari, veio Felipe, e veio Felipe Luiz, e veio Gerson. Então, são quatro, galera, de 11. A gente pode, são o quê? 35% aí, se eu não me engano. 30, 40%. Então, o pessoal que entendeu, entendia aquela dinâmica de um futebol moderno. E convenhamos, né, cara? Se tivesse ali o Rodinei e o René, por todo respeito aos dois, eu não gosto deles, mas vamos respeitar, seria essa adaptação, seria mais difícil. Você pode ver que ambos jogaram com o Jorge Jesus e, cara, não evoluíram no futebol. Diferentemente da transformação do Ilharão. Que pra gente, a gente falou, pô, o cara vai tirar o Cuidjar e vai colocar o Ilharão de volante. Pô, esse Jorge Jesus, eu mesmo critiquei o Jorge Jesus, eu, Marcos Braz. Mas eu critiquei o Jorge Jesus, pô, vai tirar o Cuidjar e vai colocar o Arão? E olha o jogadoraço que virou o Ilharão. Então, cara, quem fala aí que o Jorge Jesus deu sorte, foi um mero acaso. Mas hoje, aquele Paulo César Caju, também falando um monte de besteira lá na revista Veja, falando que foi sorte, que 80% ali foi sorte. Muitos trecos lá, fazendo umas besteiras. Então, cara, sem condição pra essa turma. Domenech é uma grande oportunidade, aceitaria vir para o Flamengo tranquilo, com um salário provavelmente menor que do JJ. Pois é, cara. Também eu tô com esse pensamento, Gabriel. Em cima disso, cara, deixa eu fazer o que vem da minha cabeça aqui. Um tweet do Marcos Mota. Ele é advogado que... A galera que acompanha o tweet aí sabe quem que ele é. O cara é especialista em transação internacional, transferência de jogador. Ele é flamenguista, trabalhou na base do Flamengo. Ele falou um negócio muito interessante hoje de manhã, cara. Olha lá. Senhores, deixa eu jogar na tela aí, pra gente começar com aquela interação que a gente gosta de fazer. Vou jogar na tela aí, ó. Olha lá. Senhores, sejamos realistas. Técnico gosta de clube europeu que dispute copas da UEFA. Desvalorização do real junto ao euro. Calendários internacionais incertos. Mundial de clubes, FIFA cancelado. Realidade do Covid no Brasil. Uma segunda onda bateu na porta. Ele fez esse comentário aqui. Quando a gente bate o olho assim, você entende que é a questão da saída do Jorge Jesus. Mas a gente pode levar também pra um cenário de um europeu não querer vir para o Brasil por conta dessa situação, né? O calendário intercontinental é incerto, apesar de ter saído já a tabela da Libertadores. Não vai ter um mundial de clubes. Seria um mundial de fato. Não seria só a semifinal e final. Ele foi cancelado. E a questão do Covid aqui no Brasil. Em cima dessa questão do Covid, a gente... Hoje, cara, por incrível que pareça, eu tava fazendo a capa da live. E eu vi o André Rizek dando o braço a torcer em relação ao retorno do Campeonato Carioca. Dizendo que a bolha do futebol deu certo. Que não teve novos casos de contaminação. Alguns casos bem esporádicos. Mas nada de um time inteiro contaminado. E tava falando que ele realmente deu certo, que criticou. Então, achei até assim, uma atitude rara desse cidadão chamado André Rizek. Olha lá. Foi porque essa situação... Foi essa a situação que o JJ saiu. Pois é, Wagner. Então, o Marcos Mota foi certinho, né? Olha lá, ó. Deixa eu colocar de novo aqui o tweet dele na tela. Ó, técnico, gosta de clube europeu que dispute copas da UEFA. Desvalorização do real junto ao euro. Calendários continentais incertos. Mundial de clubes que foi cancelado. Realidade do Covid no Brasil. E uma segunda onda batendo a porta. Aí um cara comentou aqui. Praias maravilhosas só o ano inteiro. Frutas maravilhosas na São Rubro Negra. Rio de Janeiro, eu amo. Ó, pra esse tipo de dinheiro não é isso que se atrai. Aí a galera meio que discordando do cara. Olha lá. Bom dia. Benfica participa, mas não disputa. Desvalorização do real para outras moedas do mundo. Acho que é a realidade aqui. Olha lá. Verdade. Excelente ponto. Um senhor português morando sem a família na barra. Então, o pessoal falando mesmo da questão familiar da saída do JJ. Deixa eu dar mais uma lida aqui, ó. Na realidade, estamos vivendo incertezas que está afetando o emocional de todos. E nessa hora, está longe da família. Pesa muito. Pensemos nisso. Meu amigo, eu concordo com você. Você disse que o time do Flamengo já está pronto. Eu já fui jogador profissional aqui em Goiás. O futebol precisa muito de amizade entre jogador e treinador. Em cima disso, galera, que a gente tem que falar sempre da participação, da possível participação do Rafinha na vinda desse técnico espanhol aí, Domenech Torran. Eu acho importante, sim, esse contato. Um cara, ele é um dos líderes do elenco. Se fosse um jogador ali com menos influência no elenco, óbvio que isso poderia ter um peso menor, mas a gente sabe que o Rafinha é um dos capitães ali do Flamengo. Então, o cara chegar para a rapaziada e também para a diretoria falar, ó, trabalhei, estou vendo o meu pé, que o pernilão pegou o meu pé. Chegar para a diretoria, para os jogadores falar, ó, trabalhei com o cara três, quatro anos no Bayern, o cara é sapo, o cara entende, o cara vai fazer a gente continuar jogando esse futebol. Cara, se o Rafinha falar isso para o Marcos Braz e ali para o nosso time, cara, pô, morreu o assunto. Pega o cara. Porque, galera, a gente não pode esquecer o seguinte, hoje até na live do Paparazzo eu mandei uma mensagem para ele, que ele estava falando sobre o Domenech. E aí eu entrei naquela matéria do Globo Esporte, que ele fez uma live com o André Hernan, um tempo atrás, aí coloquei essa parte para ele, ó. Olha lá, foi uma, isso aqui foi sobre uma, foi sobre o interesse do Atlético Paranaense nele, no início do ano. Aí ele fala, ó, foi uma pessoa próxima a mim que disse que havia interesses de uns clubes brasileiros, e quando me ligou, perguntou se eu estava interessado em trabalhar no Brasil. Calma aí. Trabalhar no Brasil. Eu disse, claro que sim, Brasil é um lugar que me interessa trabalhar, mas a conversa não avançou. Pô, então o cara aqui em maio, rapaziada, em maio, em maio, em maio, em maio já estava na pandemia, pandemia que começou, galera, mais ou menos ali 15 de março, 20 de março. Então, dois meses depois, o cara falou desse jeito numa live, pô, convenhamos, o cara não está vindo a passeio, o cara não está vindo de graça para cá. Vai vir aí ganhando um salário europeu, convenhamos, a gente, caraca, um pernilongo enjoado aqui no meu pé, cara. Você tem uma coisa que me irrita, ó, futilidade do Daniel, você tem uma coisa que me tira do sério, a picada de pernilongo, cara. Detesto aquela coçada que dá, ainda mais um pé. Enfim, mas se o cara quer vir para o Brasil, vai ganhar muito bem, cara. Vai vir para treinar. Ah, galera, a gente não pode esquecer disso. Hoje, quando eu peguei esse manto do Flamengo de 2011, do Ronaldinho Gaúcho, tinha até, estava até escrito Ronaldinho Gaúcho aqui nas costas. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, vocês lembram daquela declaração dele? Que o Grêmio é isso, o Palmeiras é aquilo, e o Flamengo é o Flamengo. Cara, era o Flamengo quebrado, pô. A gente tinha acabado de ganhar o Penta Brasileiro, né, em 2009. E Penta não, o Hexa, a Hexa Brasileira em 2009, Penta foi em 92. A Hexa Brasileira em 2009, e pô, o time estava quebrado, cara. O Ronaldinho Gaúcho veio, e ficou usando, infelizmente, aqueles containers lá que marcaram a nossa trajetória, a nossa história. Pô, e o Ronaldinho veio, cara. O Ronaldinho era o melhor do mundo duas vezes. Foi jogado super cobiçado. Então, galera, dez anos, nove anos depois, cara, a gente está em um outro patamar, literalmente, de estrutura, de administração, de finanças, de time. Quem que não vai querer trabalhar no Flamengo? Quem? Pô, só o Jorge Jesus. Safado, né, cara? Pô, viado ainda fez um discurso emocionado ontem. Ó, quebrou nossas pernas, né, cara? Mais cedo ou mais tarde, a gente vai saber, porque o Jorge Jesus, ele participa muito daqueles programas de futebol lá em Portugal. Então, mais cedo ou mais tarde, cara, ele vai falar o real motivo que fez ele sair. Se tem mesmo aquela história daquela advogada lá no Rio de Janeiro, a gente andou vendo aqueles videozinhos aí da turma da comissão técnica aí, fazendo uns happy hours aí, animados lá na Barra. Então, a gente vai saber o que de fato aconteceu, né, cara? Mais cedo ou mais tarde. Mas aí, você viu, você vê ali que os jogadores entenderam a saída dele, né, até mesmo ali a própria diretoria entendeu, mas que ele saiu cagando o tempo na merda, né? O Jorge Jesus tava se achando o melhor do mundo. Agora, ó, que engraçado que aqueles benfiquistas que ficavam na minha live aqui me enchendo o saco não apareceram mais, né, cara? Pô, toda vez na live surgiram os cinco benfiquistas aí querendo tirar onda pra cima da gente. Aí levaram o Jorge Jesus e a turminha sumiu. Deixa eu dar mais uma passada aqui pra dar um salve na galera, que hoje eu não tô conseguindo fazer aquele bate-volta aqui não, ó. José Olindo, o Fernando Dinho, o Fábio Delgado, o Wagner Carvalho, da cidade de Portugal, o Gabigol aí, ó. Essa live, inclusive, está completa no YouTube. Olha lá, tem poucas visualizações, assisti inteirinha. Do André Hernan com o Domenech, né, ô, Gabriel? Olha lá, o Welfla, tá falando, dificuldade do treinador europeu hoje é a Covid, que não diminui aqui no Brasil, enquanto ele vai ganhar, né? O Samuel Patrick, que é presente na live, o Wagner tá falando, acredito que se o Domenech Torran vier, fará sucesso e alcançará seu nome a uma contratação tipo Premier League. Por isso, eu acredito que, pensando nisso, fazer um contrato com a multa altíssima. Ah, entendi. Que aí pode vir, ó, o time da Premier League, ó, e, ó, dá aquela cantadinha no pé de ouvido do cara e o cara, ó, pup, e ir embora. Você vê, ó, o Jorge Jesus voltou por cima lá pra Portugal, né? A pandemia no Brasil começou antes do Carnaval, não, sim, mas eu digo em relação a essa paralisação de futebol. O Brasil ali parou mesmo, foi ali dia 15, 20 de março, né, começou essa história de quarentena, aí o negócio começou a pegar feio mesmo. Cara, o próximo treinador vai chegar muito pressionado na primeira derrota, então, cara, olha só, também foi assim com o Jorge Jesus. A gente estreou contra o Atlético Paranaense em Curitiba, o primeiro tempo pra gente foi apavorante, cara, o Atlético saia na cara do gol toda hora, o Diego Alves lá colocando a bola fora da área, colocando a mão na bola fora da área, vocês lembram daquelas situações lá? Bicho, foi um Deus na cu. Do segundo tempo, o Flamengo ali, aí tomou o gol, acho que do Léo Pereira, aí depois o Gabigol empatou no arremesso lateral lá que saiu, acho que o Bruno Henrique que jogou, foi um lateral rápido, acho que o Gabigol fez o gol, aí isso foi na quarta, aí no domingo foi aquele sapeca em cima do Goiás, 6x1, fomos pro Equador, perdemos para o Emelec, 2x1, numa invenção lá de moda do Jorge Jesus colocando o Rafinha no meio de campo, vocês lembram? O time não jogou nada, ele foi super criticado, aí no final de semana ele empatou com o Corinthians 0x0, cara, foi mais ou menos isso, né cara, acho que tô embolando um pouco aqui o calendário, mas o início do Jorge Jesus, cara, se não fosse aquele 6x1 lá no Maracanã, que deu um show de bola pra mim, pô, fez um recital, que depois a gente veio perder do, a gente foi eliminado, pô, olha só cara, tô esquecendo, a gente foi eliminado pelo Atlético Paranaense dos pênaltis, cara, e era o Jorge Jesus, então o início dele também não foi fácil, mas a gente entendi que lá na frente a gente colheria os frutos, o primeiro mês do Jorge Jesus ali não foi fácil, cara, barrou com o Ediá, eliminação para o Atlético Paranaense, derrota lá na Libertadores e classificação dos pênaltis, tomou 3x0 do Bahia, lembra? Na estreia do Felipe Luiz, também não foi fácil, cara, mas hoje acho que a galera tá com uma visão, não, o jogo lá na Arena da Baixada foi o Diego Alves, não foi não, Wagner, naquele jogo, na estreia do Mister, faltou com o Diego Alves na cabeça, foi o César? Enfim, vocês aí sabem mais do que eu, se você tá falando que foi o César, ou foi o César? Tudo indica que vai ser mesmo o Domenech, mas não podemos duvidar do Marcos Braz, dele acabar convencendo o Leonardo Jardim, então, cara, o Gabriel, o Leonardo Jardim, cara, ele não quis ir nem pro Emirados Árabes, não quis nem ir pro mundo árabe, e não quis nem ir pra China, cara, então, poxa, esses dois cenários aí, o cara vai pra ganhar 5 milhões por mês, cara, de euros, né, não é nem de reais, não, de euros, e o cara não foi, então, eu acho muito difícil dele vir para o Flamengo, tá, ou ainda prefiro o Miguel Oil Ramírez, então, José Olímpio, se fosse só a questão de, se futebol fosse só ali na hora do jogo, também, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que saber que tem os bastidores, como que vai ser o dia-a-dia, como que vai ser o possível relacionamento com o elenco de estrelas, a pressão de trabalhar no maior time do Brasil, então, o cara, né, o cara é mais novo que eu, o cara tem 35 anos, o César foi expulso, sério, Wagner, pô, não tô lembrando disso não, cara, você olha, não, o César, você tá lembrando, cara, do Flamengo e Atlético Paranaense, de 2018, lá na Arena Baixada, hein, cara, teve um lance desse, hein, eu tô falando da Copa do Brasil ano passado, o jogo de ida que foi a estreia, o jogo de ida que foi a estreia do Jorge Jesus, será que eu tô viajando um tanto assim? Na sua opinião, quem é melhor para o Mengão, Domenech ou Miguel? Cara, eu acho que é o Domenech, cara, é um estilo, é um cara mais experiente, tá acostumado a lidar com um elenco grande, trabalhar em time grande, ah, mas ele não foi técnico, cara, a gente tava falando de João de Deus ficar no Flamengo, eu, João de Deus, né, bem, eu não sei se ele ficou 10 anos lá com o Jorge Jesus, né, mas o cara surgiu junto com o Guardiola, desde o Barcelona B, Barcelona B, Barcelona, Bahia de Munique, Manchester City, então, acho que é um pouco diferente, ou foi ano passado mesmo, então tá, cara, mas isso vai servir para o Domenech também, então, José Olímpico, Domenech trabalhou com o Rafinha, trabalhou com o Rafinha quatro anos no bairro de Munique, e como eu tô falando aqui, o Rafinha é um dos líderes do elenco, cara, então se o Rafinha der o aval, der o ok, falar que o cara é bom, que ele vai ter condições de manter o trabalho do Jorge Jesus aqui, e falar também, pô, quatro anos não são quatro dias, né, cara, são quatro anos, viajando, viajando, ai, ó, isso aí, ó, viajando, convivendo, concentração, treinamento, então, pô, o Rafinha, ele vai poder, o Rafinha vai poder muito bem dar essa volta, tá, José Olímpico, em relação a essa falta de experiência do Domenech, já que ele tá falando que ele não queria nem o João de Deus. Galera, deixa eu jogar na tela aqui uma matéria, eu vou jogar aqui uma matéria que saiu falando falando sobre o Domenech, é um site especializado em chamada Voz dos Treinadores, vou colocar aí na tela, infelizmente eu não consegui achar aqui nessa matéria a data que isso aconteceu, mas ele tava rolando no Twitter hoje, no site deles, vou colocar aqui, ó, o assistente mais longo de Pepe, Domenech Torran, aí fala aqui, ó, aquele, sei lá, acho que foi durante, foi durante a fase dele lá no, lá no New York City, tá aqui, ó, cidade de Nova York, é que isso aqui é uma tradução, né, cara, 2018, 2019, ó, tá falando de como que foi quando ele foi para o New York City, isso aqui a gente já sabe mais ou menos como que foi lá, ó, nesse momento, Pepe Guardiola e eu estávamos pronto para partir para a pré-temporada, que estava começando nos Estados Unidos, alguns dias antes dele sair com o esquadrão, ele me ligou para dizer que não, que o Patrick Vieira estava prestes a deixar o New York City, ele havia assumido o comando do Nice na França, então o New York procurava o novo treinador, foi o Guardiola que falou para ele, ó, se você quiser, pode ser outra opção, disse ele, você vai gostar da cidade, é o lugar perfeito para morar, pense nisso, ó lá, eu tinha gostado de receber as ofertas anteriores, me senti muito orgulhoso de que eles quisessem me receber, mas dessa vez era Nova York, foi sem dúvida uma oferta muito tentadora, isso me fez pensar sobre isso, comecei a assistir alguns jogos na MLS, percebi que eles tinham jogadores tecnicamente hábeis, que se encaixavam no meu estilo, jogo posicional, um jogo de passe, tentando superar a oposição, sendo dominante na bola, galera, é isso que a gente quer, cara, é isso que a gente quer, e ele estava indo para treinar o New York City, olha isso, cara, aí vamos continuar aqui, ó, alguns dias depois, conversamos sobre isso novamente, se eu consegui encontrar a equipe, não diria não, eu disse a Pepe, surpreendentemente, levei apenas três dias para encontrá-los, todos vieram de Barcelona e alguns haviam trabalhado com o Pepe, a decisão havia progredido, deixa eu só passar o olho aqui para a gente ler umas coisas mais pertinentes, aqui, ó, não que eu tivesse medo de perder minha posição privilegiada e confortável de trabalhar ao lado de alguém como guardiola, era algo profissional e pessoal, porque trabalhar com o Pepe não tem preço, em todos os sentidos, eu estava apaixonado pelo jogo de Pepe, ele era um discípulo de Cruyff, depois de refletir bastante, cheguei à conclusão que me ajudou a ver tudo claramente, ele não precisava mais de mim, de fato, ele nunca precisou de mim, eu tinha acabado de ajudá-lo a fazer seu trabalho, então eu saí em paz, feliz por levar sua amizade e conhecimento comigo, eu sabia que sempre manteríamos contato. É, vamos ver aqui, deixa eu, olha lá, eu era um grande fã do jogo dele, sou fã do Barcelona e sou membro do clube, foi ao Wembley 92 e viu o show do Romário, show do Romário? Não, aquela final foi contra o Milan? Enfim, é, não, o Romário estava nessa final pelo Barcelona, acho que estou dando uma viajada. Vencemos a Copa Europa, né, a Champions pela primeira vez, eu já estava apaixonado pelo jogo de Pepe, que ele era um discípulo de Johan Cruyff e me tornei treinador por causa do Johan Cruyff, cara. Olha lá, oi, eu sou o Pepe, estamos na terceira divisão, deixa eu dar uma adiantada aqui no estilo de jogo, rapaziada. É, mas o Pepe é um cara inteligente, se adaptou rapidamente, o Pepe estava realmente preocupado com o esporte Rihon, vejo aqui sobre o estilo de jogo aqui, que é o que interessa pra gente, né, o Guardiola com o cabelo aqui ainda na foto. Pô, o cara lá viu o Messi surgindo, pô, não? É muito safo, o Marcelo aqui, novinho ainda no Real Madrid. Ele está falando muito aqui da galera que ele treinou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o estilo de jogo. A gente já viu isso na matéria lá do Globo Esporte, mas essa aqui é uma outra entrevista. Olha lá, os jogadores do Bayern de Munique tiveram a melhor mentalidade, foi ótimo. Ele está falando como que foi a transferência do Barcelona para o Bayern de Munique. Pegou o Schuweinstein, pegou o Robben, pegou o Lamp, pegou o Kroos, esse time máximo do Bayern de Munique. A Pepe poderia ter deixado o Bayern de Munique para qualquer time na Inglaterra, naquela época. Aí fala como foi a chegada do Manchester City. Galera, eu vou colocar o link aí no chat, também não vou ficar lendo aqui tudo, né? Eu estou passando o olho pra ver se eu acho alguma coisa aqui de estilo de jogo. Ele falou lá no início. Não, acabou. Deixa eu colocar o link aqui. Mas pode ver, né, cara? O cara sabe o que é da vida. Vou colocar o link. O link da entrevista está aí, ó. Quem quiser dar uma olhada. Muito legal, cara. Olha lá. Está ficando famoso. Está sim, cara. O João de Deus do Flamengo saiu, voltou junto com a... Assim, ele não foi embora ontem com o avião lá que o Jorge Jesus foi, mas ele está indo. O cara está ficando famoso mesmo, ô jogos. Não tem como jogar o trabalho do cara pelo trabalho lá do Nova York, então, cara. Mas se você ver os vídeos, ele conseguiu implementar no time dos Estados Unidos o futebol europeu também, cara. Só que a gente tem que sempre lembrar desse detalhe, né, cara? A mão de obra dos jogadores também, né? Eu estava vendo os vídeos aí e... Olha lá. O Domenech foi muito bem no New York City. 60 jogos, 104 gols. Com um time muito modesto, cara. Eu acho que não estava nem... O Davi Vilha mais no time. Eu acho que ele já tinha até saído o ano passado. Aqui está o Wagner falando que ele se confundiu. Cadê? Eu tinha passado o olho aqui no comentário do Wagner lá. Daniel, desculpe, mas você está certo. Diego Alves pegou a bola com a mão fora da área. Aumentou o debate sobre uma possível expulsão. Porém, pedi a chance cara de gol. É, essa é que me lembrança, Wagner. Briga no Benfica. Muitos torcedores pediam uma urinha. É, cara. Está tendo um papo lá. Olha o Vascaína apareceu na live aí depois de um tempinho. Está sumido, hein, Tiago? Hoje tem o Flamengo, o Palmeiras, o Flávio Mineiro, o Grêmio e o Inter. O Geraldo chegou na live aí também. É, está tendo uma confusão lá. A galera, tomara que a oposição do Benfica ganhe, né, cara? Pelo que os times já eram melhores tecnicamente. Não, beleza, lá no New York City. Cara, mas, pô, não tinha o Gabigol lá. Não tinha o Bruno Henrique lá, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar bem a respeito disso. Deixa eu dar... Vamos falar um pouquinho aqui do Anel Ramires, galera. Deixa eu só dar um ok aqui na minha pauta. Vou colocar na tela aí a matéria do... É do Coluna do Flá. Deixa eu colocar aí para vocês verem a matéria. Coluna do Flá fez em cima do que o Mauro César Pereira falou. Deixa eu jogar na tela. Olha lá. Miguel Anel Ramires pode ser plano B do Flamengo, diz Mauro César. Deixa eu dar uma aumentada aqui nessa letra aqui. O Departamento de Futebol segue se planejando para viajar ao continente europeu em busca de novo treinador. A prioridade da diretoria é o técnico estrangeiro. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, caso o Marcos Braz não volte com o treinador, ou o plano B, é o espanhol Miguel Anel Ramires, independente de Del Valle ou Equador. Olha lá. O plano B, se os europeus que estão na Europa não aceitarem, pode ser o europeu que está na América do Sul, o Miguel Anel Ramires, no Del Valle, que tem contra si o fato de ser muito jovem, 35 anos. Não treinou nenhuma equipe antes dessa equatoriana, mas já conhece a realidade da América do Sul. Já conhece as competições daqui, já ganhou uma Copa Sul-Americana, disputa a Libertadores, enfrentou o Flamengo, conhece bem o time, estudou o time, fez dois jogos muito bem jogados contra o Flamengo. Aqui é um trecho de um vídeo que eu vi ontem no Twitter, onde o Mauro César fala a respeito do Miguel Anel. Sabendo ser um plano B, pode recusar, cara. Ô, Vitor, porra, é Flamengo, né, cara? É Flamengo, cara. O cara também tem que... Opa! O cara também não pode fazer doce assim, né? O certo é que ninguém não, ninguém sabe, nem mesmo o Braz, Helda. Vai depender das conversas avançarem, né? Indispensável que o próximo técnico trabalhe os métodos de trabalho e táticas com pessoas indicadas pelo Flamengo, para que fiquem o legado, que é a filosofia de jogo, né, Robson? Esse negócio de caixa mágica, o treinador nunca mais. Então, é em cima dessa filosofia, por isso que eu há dois dias virei pós-graduado em Domenech Torrent. Eu vejo com bons olhos, mas até domingo eu nunca tinha ouvido falar desse cara, tá? O José Olino está ali falando da questão do Anel Ramírez. Acredito que o Domenech Torrent venha porque o projeto é muito bom para alcançá-lo no nível mundial. Pois é, cara. Galera, olha só que doideira. Olha, assim, a gente sabe o tamanho do Flamengo. Mas hoje, lá na live do Paparazzo, ele estava falando sobre aquela reportagem da revista Forbes, dizendo sobre o Flamengo, né, pode virar um super time global, né, fora da Europa. Vou jogar aqui, quero mostrar para vocês o que a gente é capaz de fazer, galera. Olha só, vou jogar na tela. Vocês vão ver o Marcos chegando aí. O Fábio Delgado prefere o Anel Ramírez. Galera, olha só a diferença do nosso engajamento, galera. Vou entrar aqui nas matérias desse autor. Vou jogar na tela aí. Olha que doideira. Esse Samindra Kunt foi o jornalista que fez essa matéria do Flamengo. Olha lá. Jesus saindo, o que vai ser agora? Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem a diferença. Está vendo isso aqui de visualização? Ó, 18.646 visualizações da matéria do cara. Falando do Flamengo, numa revista estrangeira. Olha outra matéria, falando do Zidane. 1.350 visualizações. O cara falando aqui do Arsenal, 823 visualizações. Falando aqui do Courtois, Real Madrid. 1.500 visualizações. Falando da FIFA, 500. Vamos ver mais uns aqui. Falando aqui de futebol, sei lá, lá em Portugal. Olha lá, 171 visualizações. Falando do Arsenal, 300 visualizações. No Manchester United, Bayern de Munique. 1.200 e... 1.300 e pouco. Falando aqui do Barcelona, Bayern de Munique e Felipe Coutinho. 2.000, quase 3.000. E o Mengão, rapaziada. O Mengão. Olha isso aqui, cara. 18.646 visualizações da matéria que o cara escreveu na Forbes, cara. Então, quem falou aqui sobre o projeto a nível mundial. Bicho, depois que inventou a internet, cara. A internet não tem cerca. Só lá na Coreia do Norte que tem, cara. Fora isso, não tem cerca não, bicho. Tá no Flamengo, é o mundo inteiro falar do cara. Então, a gente é parte de terceiro mundo, é isso, é aquilo. Cara, mas se o trabalho for bem feito, ó. O cara vai lá em cima, meu amigo. O cara vai lá em cima, tá? Ó o Paulinho do céu, cara. Eu vi seu áudio. Você me mandou um áudio perguntando do link dessa live? E eu estava atendendo. Eu falei, ah, depois eu escuto. Aí, quando eu fui escutar, olha a hora que eu... Ah, não consigo ver que horas que eu escutei. Pô, mas eu fui escutar, cara. Era depois da live. Ainda bem que você conseguiu ver lá, né, cara. Eu tinha colocado o link lá, mas ainda bem que você viu, Paulinho. Desculpa mesmo, cara. Acabei não respondendo antes. Mota-se do do mundo é incomparável. Ainda não somos globalizados como Barcelona e Real Madrid. Pois é, Ulan, você viu aí, né, cara. Olha a invasão do que o Flamengo fez no Instagram do Domenech. Ah, é? Deixa eu colocar o Instagram do Domenech. Comecei sim com o Domenech lá, cara. Tô tentando dar uma de investigador lá, pra ver quem que ele tá seguindo. Ó, Domenech Torrã. Eita, Fé, ó. Torcida do Flamengo não mole, não. Vou colocar o Instagram do cara aí na tela. Cara, ó, a torcida do Megão é demais, cara. Ó, o Instagram do cara na tela. Uma postagem de ontem. Domenech Torrã. Do estádio lá do Yankees. 502 comentários. Vamos ver os comentários? Ó, rubro negro, rubro negro, rubro negro. Bem-vindo ao Flamengo, rubro negro, mengão, mengão, mengão. Olha, cadê o resto dos comentários? Achei 500 e poucos comentários. Mas vocês viram aí, né, cara? Não abriu todos aqui, pô, mas... Ó, tem, ó, 502 comentários, ó. O que não aparece todos aqui, né? Aparece só alguns, só os mais recentes. Vamos ver quantos seguidores ele tem? 3.122. Deixa ele confirmar no Flamengo. Você vê pra quanto que vai. Então, ó. O cara... As fotinhas dele, ó. Miquel Arteta também não sabia nada, né? Foi auxiliado o Guardiola e treinou Arsenal atualmente. Era do lado do Arteta aqui, ó. Guardiola, Domenech e Arteta. Não, mas o Flamengo é que não tem experiência. Arteta também não tinha, assumiu o Arsenal, cara. Bicho, se, ó, se realmente o negócio, a conversa evoluir, cara. Ah, boa. Aí, ó. Ainda pode chamar o Ibra pro Mengão, hein? Pô, pode ser uma boa, cara. É o Rune, hein? Aí, ó. O cara tá aí, ó. O Ribery, ó. Falando do Cruyff. O que que fala do Cruyff aqui? É... Comparável, repetível, né? Falando do Cruyff. Pô, bicho. Tá bom, cara, ó. É uma oportunidade da gente continuar, ó. Aquele trabalho lá em cima, galera. É a oportunidade de a gente continuar o trabalho lá em cima, tá? Clica no sinal de mais pra ver o resto dos comentários. Deixa eu ver aqui, ó. Mas vocês viram, mas deu pra ver aí, ó. A quantidade... Ah, tá. O mais, pô. Sei que o mais eu ia comentar. Ó, deixa eu jogar de novo na tela aí pra vocês verem. Ó, a Nação Ouro Negra. Ó, galera. Se vocês quiserem invadir o meu Instagram também, ó. Tá liberado, tá? Tá liberado também pra se inscrever. Pra seguir o Instagram lá do Daniel, hein? Aí, ó. Só dá o Mengão, ó. Mengão, 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 Mengão. Aqui, ó. Mengão, Mengão. Clica no mais. Mengão, 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 Mengão. Mengão. Mengão, Mengão, Mengão. Mengão. Mengão, Mengão. Mengão, Mengão, Mengão. Bem, galera, ó. Se vocês quiserem seguir o Instagram, eu vou colocar o link aí, ó. Quem quiser fortalecer também o Instagram do Daniel aqui, ó. Tá na área aí pra vocês, ó. Quem me seguir aí, eu vou seguir todo mundo de volta, hein, galera. Eu preciso fazer esse Instagram crescer também, ó. Segue aí, ó. O link tá aí, ó. Mais fácil do que hoje vocês vão ter, ó. Acredito que fará a história do Mengão. Deixa eu tirar aqui, ó. O meu Instagram. Mas o link tá aí, ó. Quem quiser clicar e se inscrever. Graças a Fly FBA. É, vou falar desse cara aí já, já. Tá aqui na minha pauta. O Robson é interessante. Caso traga um técnico, não seja cascudo, né? Seja prudente trazer junto um xerife para controlar o ego dos jogadores. Então, cara, né? Acho importante, sim, ó. O treinador fica com a parte tática. É, Fly FBA sabe de tudo, não perde tempo. Tá querendo fazer canal para jogos do Flamengo do Brasileirão. Me dá medo. Ih, cara, ó. Seu canal pode até crescer, ô Fabrício. Mas mesmo. Quando você tentar monetizar seu canal, essas horas de visualização não vão servir de nada. Galera, eu tinha... Eu colocava vídeos lá no Twitter. Aí, só que eu falei... Só que o Twitter tava começando a bloquear. Eu falei, ah, vou jogar esses vídeos lá no YouTube também. Pô, aí tinha um vídeo do Paquetá, galera. Fazendo um passinho com a Domitila Beck. Naquele antigo... Que programa de meio-dia que tinha no Esporte TV, que eu esqueci o nome agora? Acabava o redação e entrava esse programa da Domitila Beck. Pô, aí fazendo aquele passinho que ele sabia fazer. Pô, o vídeo tinha um milhão e meio de visualizações, cara. Aí eu tive que apagar tudo. Aí minhas horas de visualização foram lá embaixo, cara. Ficou em minutos. Então eu demorei, cara. Graças a final do Libertadores, ao React, que eu fiz com a minha esposa, que eu consegui as horas necessárias aí pra dar aquela animada no canal. E aí a gente vai trabalhando aqui em cima disso. Olha a invasão que o torcido do Mengão fez. Os caras são fera, invadiram o Instagram. Hoje eu dou alguns palavrõezinhos, eu não posso ficar falando aqui na live. Então eu dou uma adaptada. Tem que falar pro Domenech Torran, vice-feliz do Mengão. Pois é, Marcos, também concordo. O importante é ter o mesmo sistema de jogo. Galera, vamos falar um pouquinho daquele jornalista que foi demitido antes mesmo de assumir. Já que o... 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 O Luan Jorge comentou aí. Deixa eu jogar aqui na tela pra gente ver. Foi tal Vene Casagrande que trouxe isso ontem à noite lá no Twitter. Aqui, ó. Flamengo rejeita duas propostas do exterior pelo atacante Lincoln. Aí, ó. Flamengo rejeita... Cara, é por muito pouco, né? 18 milhões de reais e 24 milhões é muito pouco. Quando você leva ali pra euro, pô, vai dar o quê? 4 milhões de euros? 3 milhões de euros? Aí tá falando que o Matheus Dantas também tá saindo pro Farense de Portugal. Vai sair por 3 anos. Flamengo vai ficar com 40% do passe dele. Mas eu quero falar sobre isso aqui, galera. Ó, quem tinha esperança aí, ó. Recisão do... Jorge Jesus do Flamengo, galera. Mas eu quero mostrar pra ele... Mostrar pra vocês é quando ele fala do... Do gringo aqui, ó. Ó, quantidade de tweet aqui. Mas ele falava do jornalista lá que... O cara foi demitido antes mesmo de ser contratado, cara. Tinha visto aqui, mas é muita coisa. Rafinha, funcionário do clube. Cadê, gente? A Fergie. Ó, ele apagou, virou... Virou agora o Euclides, ô, Vinícius? Então, era... Galera, era um jornalista lá que ia falar em inglês. E ia cuidar do Twitter, das páginas em inglês e espanhol do Flamengo. E a galera lá do Twitter viu que o cara odiava o Flamengo. Aí o cara foi demitido antes mesmo de assumir, cara. A rapaziada lá começou a marcar o Flamengo na publicação. Marcar o Flamengo na publicação. E subiu no telhado. Ainda bem, né, cara? Não dá pra gente contratar um cara que deu o Flamengo pra cuidar... Das redes sociais do Flamengo. Não dá, né, cara? Tô vendo um tweet aqui do Renan Moura. Que eu achei bem interessante, rapaziada. Vou colocar aí na tela pra vocês verem. Sobre... A única mulher que tava na roda de samba presente... Olha lá. Você sabe quem é a única mulher na roda de samba de espirjo a Jesus Ette? Cozinheira do futebol profissional. Ela tava ali só no... Vai te chamar o futebol ali. Vai lá, cara. Eu quero prazer. Bora. Eu vou aproveitar essa tela aqui... Eu vou falar uma parada aqui que o Bruno Lourdes comentou, e é verdade, sobre a questão da volta do futebol. O Vitor Sérgio Rodrigues falou o seguinte, os números das curvas do coronavírus em São Paulo são bem piores do que estavam no Rio de Janeiro quando teve a retomada do estadual. Ninguém questionou isso. Vão voltar o futebol a si mesmo, como se as mortes suprimendo a Covid tivessem parado, tivessem virado paisagem. Aí um colega aqui, o Benny Kessel, ele é contador, ele é fera, comentou aqui, comparativo entre a evolução dos óbitos nas cidades do Rio e São Paulo. Cartório Litoral, linha azul nas duas últimas semanas. Afirmar que o Campeonato Carioca voltou em condições piores não é verdade. Olhando por esse aspecto, além da questão crítica do interior de São Paulo. Ele fala umas informações bem interessantes aqui. que ele critica um comentário desse mala do Sérgio Xavier Filho. Quando o Carioca foi reiniciado, casos e mortes subiam. Quem não lembra do BAP dando na canela do próprio Vitor Sérgio Rodrigues por conta disso? Não podia começar. Gaúcho tinha a pandemia aparentemente controlada. Não tem mais, precisa adiar. São Paulo Capital tem casos em declínio. Times ficarão em uma bolha aqui. Olha só como é que o cara faz aquele contorcionismo. Aí o Benny Kessel fala, casos subiram quando o Carioca voltou. Eu gostaria que o repórter mostrasse onde obteve essa informação. O voto do Carioca se deu numa situação mais controlada do que a do Paulista em muitos aspectos. Nem falo de gauchão. Então, galera, vocês podem ver aí aquela implicância em cima do Flamengo, cara. O Flamengo é aquela história de ficar criticando o Flamengo em tudo. Aí o nosso amigo Bruno Lawrence fala, não tem responsabilidade com a informação. E fala sem acompanhar dados e ciência. Quando ele fala algo que envolve o Flamengo, o Flamengo fica cego. É algo que você der óbvio que consiste do jornalista. Deixa eu ir fechando então essas telas. Por que eu coloquei o Caimota aqui? Ah, sim. Aqui a gente vai falar do Pires. Deixa eu dar mais uma lida aqui nos comentários. Então, mas a população em números também é bem diferente, cara. Pois é. Tem a questão do interior de São Paulo que está dando uma fugida assim na curva. O Flamengo tem que contratar. Esse Lincoln tem que ser vendido e não cabe no Flamengo. Então, cara, o mal do Lincoln é que ele sofre da sombra do Vinícius Júnior. Quando o Vinícius Júnior subiu, logo depois subiu o Lincoln. Só que são jogadores completamente diferentes. Então, a gente criou uma expectativa muito grande. Eu acho que ele vai caminhar para ser tipo um Felipe Vizil, sabe? Vai ser um jogador ali, vai arrumar um time lá na Europa, lá na Rússia, alguma coisa do tipo. Vai fazer a vida dele, né? Mas não vai ser aquele cracaço, né? Ah, Vitor, vou dar uma olhada depois. Vou tentar fazer essa pesquisa. Lincoln nunca vai dar certo no Flamengo. E uma notícia que o Hospital do Maracanã está devendo. Olha só, o Hospital está devendo o Flamengo? Não sabia dessa, não. Essa eu não sabia. Só esqueceu de mencionar que no Rio tem várias favelas. Não tem como controlar o contágio lá. Galera, vou colocar uma outra notícia aqui. Que aí agora a gente vai falar do Pires da Mota e do Berrio. Antes, deixa eu dar uma passada para ver quantos... Olha só que beleza. 140 likes. Tem agora 48 simultâneos na live. Galera, vamos fortalecer aí, rapaziada. Eu vi que chegou uma hora que tinha mais de 60. Eu vou dar mais uma compartilhada no link dessa live aí. Quem puder fazer isso, a gente está indo aí para a parte final da live. Mas se chegar mais uma rapaziada aí, quem sabe a gente não fica mais um tempinho. Deixa eu só pegar o celular aqui para compartilhar esse link de novo aqui em alguns grupos, rapaziada. Vou dar uma retweetada aqui no Twitter de novo. Caso alguém não tenha visto. E eu vou jogar lá no WhatsApp. Quem puder fazer isso também para ajudar a fortalecer o canal. Porque quanto mais novas pessoas conhecerem, né? Não só o meu canal, mas também os demais canais do Brunegos aí que tem... Galera, o que mais tem é opção boa aqui no YouTube. Eu estou tentando entrar nessa média opção boa. Mas a gente está aí devagarinho tentando conseguir o nosso espaço nesse mundão aí de internet. Beleza, galera? Chegou mais uma rapaziada aí. Os likes subiram. Vamos ver se a gente bate 200 likes. Vai ficar maneiro demais. Deixa eu dar um salve aqui para o Sebastião Xavier de Tucumã. Tucumã? Cara, Tucumã tem um autódromo aí, não tem, ô Sebastião? Sebastião, Tucumã? Eu estou viajando também. Mas acho que tem um autódromo sim, cara. Que a Fórmula Truck corria. Viseu é melhor do que o Lincoln. Dá um salve aqui para o Newton Almeida. Ó, o Newton colocou uma foto dele ali agora, garoto, hein? Antes não tinha foto. Galera, vamos falar então da venda do Pires da Mota. Para a gente trocar essa ideia. Mas deixa eu clicar no link antes. A gente vê esse tamanho desse prejuízo aí. Das contratações da época do Rodrigo Caetano. Vou colocar aqui, ó. Vou jogar na tela para a gente ver. 3, 2, 1. Compartilhei. Agora eu jogo aqui na tela também, ó. Com ofertas na mesa, Flamengo estuda melhor a alternativa para liberar Pires da Mota e aliviar a Folha. Olha, Volante não entrou em campo em 2020 ainda. E custará mais de 10 milhões ao clube até o fim do contrato. Rapaziada, vale a gente fazer uma menção aqui que não existe jogador caro, né? Jogador caro é aquele que a gente paga e é ruim. Isso que é um péssimo investimento. Isso que é um jogador caro. Olha só, vai custar, ó. 10 milhões de reais até o final do contrato, cara. Olha lá. Ofertas na mesa, muita paciência. Essa situação de Pires da Mota no Flamengo. O interesse do esporte em Braga, né? Que é o famoso Braga de Portugal. Noticiado pela imprensa portuguesa e confirmado pelo Grupo Esporte. Não é o único pelo Paraguaio que estava fora dos planos de Jorge Jesus. Tá lá. A situação do volante é similar a de Berrio, liberado de graça recentemente para o futebol dos Emirados Árabes. E que resultou numa economia de quase 2 milhões aos cofres rubro-neiros. A diferença é que o colombiano já estava em reto final de contrato. Enquanto o Pires, o contrato ele vai até dezembro de 2022, cara. O Pires custou quase 26 milhões ao Flamengo em 2018. Diante disso, o Flamengo avalia a possibilidade entre negociação em definitivo ou por empréstimo. O investimento de 25 milhões e 800 mil para comprar o Paraguai ao São Lourenço, entre direitos econômicos e comissões, chama a atenção. Recuperá-lo com uma venda não é simples, mas o clube mantém a calma e à espera de uma proposta interessante. Com a cotação do dólar e do euro a seu favor. Por outro lado, há a contrapartida similar que aconteceu com o Berrio, fazendo valer a economia com alívio na fula salarial. Nos 29 meses restantes de contrato, o Pires custará mais de 10 milhões ao Flamengo, incluindo impostos. Diante desse cenário, o diretor e o rubro-negra avalia possibilidades que sejam interessantes para todas as partes. Antes de figura constante na seleção paraguaia, o Pires também tem o desejo de ser utilizado com irregularidade, que dificilmente acontecerá no Flamengo. Em 2020, cara, olha só, ele não jogou um minuto sequer e não foi relacionado nem mesmo para o banco de reservas. Desde a partida contra a portuguesa, que foi o último antes da pandemia, né? Antes da paralisação do futebol, em 14 de março. O último jogo foi diante do Aulilau pela semifinal do Mundial de Clubes. Nossa, quando substituiu o Arrascaeta aos 48 do segundo tempo. É, meu amigo, essa é a vida difícil do jogador de futebol, de time grande, né? Porque, pô, o cara quer crescer na vida, quer, mas, pô, está com a vida financeira feita, né, meus amigos? Você viu, se não fizer nada, entra mais 10 milhões. 10 milhões de reais no ano de 2022, cara. O que a gente faz com 10 milhões, hein? Pô, vou trabalhar a vida inteira para não ganhar nem um milhão de reais, cara. Vou trabalhar a minha vida inteira. Se nisso, né? Olá, sou de Porto Velho, Rondônia. Quem será o técnico do Flamengo? Nelson, nesse momento, não sei. Dei uma de recross aqui, não sei. Olha, os nomes, a gente está fazendo aqui, essa live aí já tem uma hora e pouquinho já, a gente está falando das possibilidades. Hoje, 21 de julho, 10 para as 4 da tarde, os nomes, o nome mais forte é desse Domenech Torran, que foi auxiliado o Pepe Guajola. Aí no meu canal tem alguns vídeos já falando sobre ele, vale a pena dar uma olhada nesses vídeos. Ou uma espécie de plano B seria aquele técnico do Del Valle, o Miguel Anjo Ramírez. Fora esses dois, surge aí por fora o tal de Carlos Carvalhal, que eu desconheço, Rui Vitória, que eu desconheço. E tomara que resolva nesses aí de cima mesmo, para não ter que falar de... Roger Machado, Jair Ventura, Zé Ricardo, Cuca. Nossa, galera, a gente mudou muito de nível, hein? Porque a gente falar dessa galera aí que está sentindo no Brasil, Marcelo Oliveira, dá até calafrio, né, cara? Você até tosse a cara, você fala, porra, Marcelo Oliveira? Cuca? Abel Braga? Eita, ok, ó. Foge. Foge que é fria, né? Foge que é fria, foge que é furada, galera. Deixa eu fechar aqui, então. Vamos fechar aqui. Tem o Prorrogação, galera, do Yuri César, lá no Fortaleza. Cristóvão Borges. O préstimo do Yuri César foi prorrogado lá no Fortaleza, aí, ó. Prestado pelo Flamengo e o Yuri César tem contrato estendido com o Fortaleza. Joia do Flamengo, atacante que tinha vínculo com o Leão até dezembro. Tem agora até o final do Brasileirão, lá, legal. Vai ficar até o finalzinho de fevereiro de 2021. Cara, ele está se destacando muito lá no Fortaleza. O Rogério César é um dos... O Júnior, o Júnior Capacete, né, o nosso jogador que mais atuou pelo Flamengo. Diz que o Flamengo deveria olhar o Rogério César. Mas o Yuri César, ele está se destacando lá. Em apenas quatro jogos pelo Fortaleza, o Yuri César surpreendeu pela habilidade e solidez. Marcou quatro gols em cada partida e fez uma assistência. Olha lá, o cara é bom de bola, tá? É um atacante de beirada de campo muito bom de bola. Clubs europeus têm interesse nele. No primeiro momento... Cara, sabe uma notícia que eu vi ontem procurando na internet? Parece que o Renier vai ser emprestado ao Valladolid, cara. Esse Valladolid aí, que é do Ronaldo Fenômeno. Ele está falando aqui que o Valladolid, lá da Espanha, ficou interessado nele, mas ofereceu só quatro milhões de euros. Pois é, ó. É o mesmo valor oferecido pelo Lincoln. De quatro milhões a vinte e quatro milhões de reais. Quatro milhões de euros. Por Yuri. O Clube do Carioca, porém, recusou a oferta por considerá-la baixa demais. Garantindo da primeira divisão do seu país para a próxima temporada, o Clube Espanhol, que tem o Ronaldo Fenômeno na direção, segue conversando e pretende apresentar uma nova oferta. Roma da Itália também demonstrou interesse. E o Yuri tem contrato com o Flamengo e a multa recisória é de 50 milhões de euros. E o cara de pau do Ronaldo veio oferecer quatro milhões, cara. Dorival Júnior, galera, apontou com saudade de falar desses nomes, não, cara. Zé Ricardo, Dorival Júnior, Abel Braga, Papai Joel. Ah, Papai Joel foi o Paulinho. Papai Joel, só para dar continuidade. Cristóvão Borges. Misericórdia. Misericórdia, galera, estou falando. Esse é o legado do Jorge Jesus, cara. A gente não quer abaixar o nível, não, meu. Galera, naquela hora, vou dar mais um último giro aqui no Twitter para ver o que está rolando de notícias agora de tarde. Olha lá, se é uma matéria aqui do Mundo Rubro Negro, deixa eu jogar na tela. Falando que o Flamengo teria que pagar. O Flamengo teria que pagar mais de cinco milhões de reais para contratar o Miguel Ángel. Cara, pelo Transfer Market, mostrava que o contrato dele ia até o final do ano. Então, eu achava que ele poderia sair de graça. Tentando fechar umas propagandas aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ah, o contrato dele vai até o final do ano que vem. Vai até o final de 2021. Então, ele tem uma multa recisória que é a mesma do Jorge Jesus, que é um milhão, só que um milhão de dólares. Então, na cotação atual, é cinco milhões e 180 mil reais. Então, esse é o valor da multa do Miguel Ángel. Deixa eu dar mais uma última passada aqui. Candidato à presidência do Benfica critica a contratação de Jorge Jesus. Por esse valor, busco Mourinho ou Guardiola. Ah, rapaz. Agora já foi tarde. Olha o pai, olha. Olha o coffee point aí, coffee time. Minha digníssima esposa chamando para tomar café, rapaziada. Já estou indo aí, meu esposo. Já estou indo. Deixa eu dar mais uma olhada nessa matéria aqui. Ih, a matéria é fechada. Mas o cara aí já deu dentro. Olha lá. Um contrato de 26 milhões e meio de euros, o Benfica terá muita dificuldade financeira nos próximos anos. Tanto que busca soluções para pagar o Pedrinho. E querem diminuir o preço. O Ione Gonçalves foi uma compensação para o Pedrinho ficar mais barato. Olha aí, olha aí, olha a furada que o Jorge Jesus entrou, rapaziada. Dá mais um último giro aqui. Hoje, galera, 7 horas da noite, o Galvão Bueno vai narrar. Flamengo e River Plate no Esporte TV. Alain Santos cobra 1.200.000 do Botafogo na Justiça. Ah, tá. Hoje tem Master City e Watford. O Zona Rombro Negro hoje à noite vai, analisou. Eu acho que, na verdade, o Bruno Pett, né? O Bruno Pett analisou os nomes ventilados no Flamengo, ó. O Domenech, o Jardim, o Ângel, o Carvalhal. Acho que é o Carvalhal esse aqui. E o Marco, como é que é? Esqueciou, no Marco Silva aqui embaixo. Deixa eu ver mais alguns tweets salvos aqui, rapaziada, para a gente dar uma última passada. Ver se não ficou nada para trás. Olha lá, o Pires da Mota, galera, foi a 15ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro e a 6ª mais cara do Flamengo. Você vê a furada, né, cara? A furada dessa contratação. Aqui a colega Marcela lá do Twitter falou, e tem quem insista que a gestão anterior era um exemplo. Fez o que fez as finanças porque herdou o projeto da chapa, da chapa original. Naquilo que teve que se virar sozinho, no caso do futebol, só fez M. Ah, aqui, ó, o jornalista que foi demitido foi esse cidadão aqui, ó. Vou colocar na tela. Achei que o... Ah, não foi o Venenão. Foi o... Foi aqui... É, foi o Gavia News, olha lá. O nome do jornalista é o... É o Rob Bey. Ele foi lá lá. Conforme publicado no início do mês de julho, o Flamengo havia acertado a contratação do produtor Rob Beckley para que o mesmo ficasse responsável pelos perfis em língua em inglês e espanhol do clube. Todavia, seu perfil oficial no Twitter, o Rob realizou diversas publicações de ódio contra o clube. É, clica aqui. Aí, cara, ele foi... Ele foi demitido antes mesmo de assumir. Olha lá. Achei que falou que o Flamengo era um clube sem vergonha. Falou que o Flamengo é um time lixo. Lixo esse clube. O Flamengo está difícil. Quando não está ganhando, está jogando com 12. Falando em relação à ajuda de arbitragem. E o... E segundo a informação aqui... Olha lá. Foi uma informação divulgada pelo Venia Casagrande. Ele foi desligado antes mesmo de assumir. E o Flamengo... Olha lá. Entretanto, vai destacar que o rubro negro vai dar seguimento no projeto envolvendo os perfis para o público do exterior. Inclusive, já há conversas em andamento para que o novo colaborador seja contratado. E para a gente fechar aqui de vez a live... É um trecho aqui... Da entrevista do Domenech Torran. Que o Euclides compartilhou. Agora estou esperando o próximo projeto. Não estou com pressa. Estou aberto a projetos interessantes que são tentadores do ponto de vista esportivo. Em algum lugar onde jogadores possam realmente sentir a ideia. Bicho. Então, pode vir para o Mengão que você vai ser feliz demais, Domenech. Rapaziada. Estou feliz demais. Uma hora e quinze de live. Deixa eu dar mais uma última passada aqui na live. Galera. Se alguém está assistindo a live e ainda não se inscreveu no canal... Se inscreva, rapaziada. De segunda a sexta eu faço lives aí entre três e quatro horas da tarde. E... E às vezes, à noite também, eu venho aqui fazendo live. Vamos supor. Vamos supor que saia algum assunto forte agora seis horas. Aí, bicho. Com certeza, nove horas, dez horas, eu estarei aqui fazendo minha live. Mas se o assunto vai ficar só nesse banho-maria, aí eu não volto a fazer um novo vídeo, não. Beleza? Ô, Wagner. Acompanheu a live inteira, cara. Show de bola. Estava aí desde o início. Show de bola. Obrigado mesmo pela sua participação, pela sua audiência. O Sebastião Xavier é esse doido aqui no Brasil. Não tem bagagem de comandar o Flamengo. Não vamos de técnico estrangeiro. O Flamengo é um time grande. Esse técnico brasileiro falando demais. Pois é, está falando em relação a técnico brasileiro treinando. O Mengão. Dá um salve aqui final para o Samuel Patrick, para o Wagner Carvalho, para o Sebastião Xavier. Para o Igor Silva, que chegou aqui agora. Esse Domenech tem o estilo de priorizar a posse de bola. Fazer virar de jogo bolas lançadas. Sim, Igor. Ele é muito bom, cara. Eu gostei bastante do que vi. O Pedro Henrique, o Newton, o Fabrício Jogos Alternativos, o Robson Melo, que fala sobre o Renato Gaúcho, que não sabe disputar mais de um campeonato simultaneamente. Muito boa a sua observação, Robson. Vai ficar naquela de colocar time titular e time reserva. Dá um salve aqui também para a minha esposa, para o meu xará, que chegou aqui. O Daniel, para o Nelson, para o Gil Jack. Deixa eu ver mais aqui. Para o Paulinho, meu amigão aí, meu paciente amigão. Para o André Vargas, para o Sidney Alves. Beleza, rapaziada. Então, vou fechando a live por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo para a gente continuar. Viramos para 38 mil inscritos e eu acho que já vira 38.100, galera. Beleza? Olha o Antônio chegando aí. Ah, o Antônio lá de Portugal, Antônio. Obrigado lá, cara, pelas suas mensagens lá no WhatsApp. Rapaziada, vou fechando aqui então. Então, até a próxima. Um forte abraço aí para todo mundo que está mandando aí. Newton, jogos, o Samuel, o Marcos. Beleza, galera? Fui. Forte abraço e...